Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando rumo ao 100% Dessa vez estou aqui para fazer a lista de importação e exportação Estou aqui nessa localização que tem esse guindaste Ela fica aqui nas tocas de San Fierro Exatamente nessa localização aqui Em Esther Basing Ao total são 3 listas de veículos A primeira lista aparece ali Depois que completar essa lista vai aparecer outra lista E assim sucessivamente E cada veículo que você entrega você ganha uma quantia de dinheiro E tem duas opções de trazer o veículo Você pode trazer o veículo diretamente usando essa rampa Ou então usando aquele guindaste ali De qualquer maneira eu vou estar mostrando a localização de cada veículo E também trazendo, pegando o veículo no local E trazendo o veículo aqui A maioria dos veículos eu vou estar usando a rampa E vou estar pegando com o guindaste também Alguns veículos são até grandes como uma carreta Ou algum trailer eu vou estar usando Obrigatoriamente o guindaste Então o primeiro veículo da lista é a patrote Essa aqui é a localização fixa Que ela costuma spawnar Vou estar mostrando eu coletando E também agora chegando Até o local De entrega Eu vou estar usando aqui a rampa Muito cuidado para não cair Aqui ó Acabou Ficando um pouco apertado Mas dá certo também Acabou dando dano Acredito que Desconta no valor que vão pagar pelo veículo É só trazer essa marca vermelha Pronto Você entregou o veículo para exportação com sucesso Agora é só sair Apareceu a mensagem O total que pagaram pelo veículo 34.800 Vamos lá atrás do próximo O próximo veículo é a Santos Ela fica aqui em Angelpine Um pouco mais para baixo aqui no mapa Como é um veículo pequeno Outra vez vou estar usando aqui a rampa Mas também pode usar o guindaste Mas é mais demorado É muito mais direto aqui ó É só entregar Mesmo mais o veículo entregue com sucesso Agora é só esperar a mensagem Aí pagaram Vamos atrás do próximo O próximo veículo é a Strat Que é a limusine Ela fica nessa localização aqui Dessa vez Como é um veículo longo Eu vou estar Optando pelo guindaste Deixa eu estacionar aqui Não sei se é aqui Aqui dá também ó Ou pode ser do outro lado Você deixa o veículo estacionado aqui Assim como Aquela missão do Cesar Para quem já fez as missões da Monk Kors O certo era ter aparecido Uma marca vermelha aqui Mas tá bom Vamos ver A hora que aparecer a mensagem Aqui ó Beleza Aperte T para entrar no guindaste Tinha que ter aparecido uma marca vermelha Eu não sei porque não tá aparecendo Esse é algum bug Beleza Aqui eu acesso o guindaste Ali tem os comandos Para baixar Para Para levantar Aí cadê a linha Eu acho que ficou Era melhor ter colocado na frente Por isso que eu tive que puxar toda essa parte do guindaste Muito cuidado Se vem aqui Acho que o imã agarra sozinha É só trazer Na direção do carro Como eu moro Eu consigo Não é tão fácil assim não Por isso que eu prefiro Trazer direto Mas como um carro grande Mas qualquer veículo Pode fazer dessa forma Agora com muito cuidado É só soltar aqui Na marca vermelha certinha A hora que estiver Tá um pouco rápido Deixa eu ver Agora não Acho que agora dá Acho que dá Apertar R para soltar Não Acho que não está Não está no lugar certo Tem que estar certinho Ficou bem fora da marca É trabalhoso mesmo Com o guindaste Aí agora dá Solta Solta Acho que agora dá Tem que ser certinho na marca Ver se tem um pouco mais de trabalho Aí agora vai dar Perfeito Só soltar agora Aí o veículo Entregue Vai aparecer uma quantia De dinheiro Que foi ganho 38 mil Agora é só sair do guindaste E ir atrás do próximo 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 veículo É o Feltser E ele fica estacionado Nessa localização Aqui Esse O CG Não precisa nem abrir a porta Tem que tomar cuidado Porque tem Vários veículos Que vão disparar o alarme Atraindo a atenção da polícia Esse aqui Foi bem de boa Apesar da distância Mas vão ter veículos Que vão roubar aí Vai esparar o alarme E atrair a atenção da polícia Tem que ficar esperto Pra não ser preso Próximo veículo É o Hamilton Ele fica aqui Na estação Em Los Santos Na estação de Unity Vão ter vários veículos Que vai ter respawn Aqui Em Los Santos Ó Sai correndo aqui Antes que os vagos cheguem Pra levar pra Sanfierra Eu fico um pouco longe Mas faz parte A não ser que tenha sorte De o veículo Spawnar aqui próximo E aí E aí E aí E aí E aí O próximo veículo é o Búfalo, ele fica aqui nessa localização e também pode ser encontrado no lado de fora da casa da Catalina. O próximo veículo é o Sentinel, ele fica nessa localização aqui em Los Santos. Se chegar no veículo e a porta estiver trancada, como está agora, é só se afastar um pouco do local e retornar aqui, provavelmente vai estar aberta. No caso aqui, eu me afastei de alguns quarteirões e voltei e deu certo, agora é só levar de volta lá para San Fierro. Próximo veículo da lista é o Infernos e ele é encontrado nessa localização aqui. E aí? Próximo veículo. Próximo veículo. Próximo veículo. Próximo veículo. É só que é louco. É muito bom. Próximo veículo. Próximo veículo da lista é o Camper e ele pode ser encontrado nessa localização aqui. Próximo veículo. E o último veículo da primeira lista, ele pode ser encontrado nessa localização aqui. E o último veículo é o último veículo. E o último veículo da primeira lista entregue, ele recebeu uma recompensa. E com isso já fica disponível uma segunda lista. E o primeiro veículo da segunda lista é a Slam Van, ela fica nessa localização aqui em Los Santos. Lembrando que não precisa pegar os veículos da lista na ordem que eu estou fazendo aqui. Eu só estou fazendo assim por uma questão de organização, pode pegar na ordem que quiser. E aí O próximo veículo da lista é o Blista Compact. Ele fica nessa localização aqui no aeroporto. Ele fica nessa localização aqui no aeroporto. E aí E aí Próximo veículo da lista é o Stay Ford. Ele fica nessa localização aqui. E aí 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 Próximo veículo da lista é o Sabre. Ele costuma ser encontrado. Ele costuma ser encontrado nessa localização. Estacionado aqui onde eu quebrei. Ele não está aqui, mas eu dei sorte que tem um passando aqui. Mas olha, respawnou o outro. Aqui é um local de respawn dele. Estou acostumado a pegar ele estacionado ali, mas tem um aqui em frente. E aí E aí E aí E aí E aí Próximo veículo da lista é uma moto. A FCR 900 Ela pode ser encontrada nessa localização aqui em Las Venturas. 3 E aí E aí E aí E aí Próximo veículo da lista é o Cheetah E ele pode ser encontrado aqui Ao norte de Las Venturas Em frente a essa casa aqui Estacionado Próximo veículo da lista é a Rancher E ela pode ser encontrada na sua localização Aqui em Burberry Próximo veículo da lista é o Estelho E ele fica nessa localização aqui De frente a essa loja aqui Como não abriu de primeiro O veículo está trancado Eu vou me afastar e vou retornar Me afastei um pouco do veículo e retornei Agora vamos ver se abre Agora sim O veículo deu até uma mudada Mudou mesmo Era outra cor E também estava com o teto aberto Estava sem essa capota Próximo veículo O veículo da lista é o Tanker E ele fica nessa localização aqui Ele fica estacionado nesse posto Na beira da rodovia Por se tratar de um caminhão Esse vai ser mais um veículo Que eu vou ser obrigado a usar o Guindaste E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 O próximo veículo da lista Fica nessa localização aqui ao sul Perto do Monte Chilled É só vir nessa localização aqui Virar à esquerda E ele vai estar estacionado ali Próximo veículo da lista É o ZR350 E ele fica nessa localização aqui Fica nessa localização Próximo veículo da lista É o Euros E ele fica nessa localização aqui E ele fica nessa localização Próximo veículo da lista É o Banshee Que pode ser facilmente encontrado aqui Do lado da Academia Em San Fierro E também pode ser encontrado Nessa localização aqui Em Las Venturas Mas como aqui em San Fierro É bem mais próximo Onde eu quero levar Eu vou pegar Eu vou pegar esse aqui mesmo Onde eu quero levar Próximo veículo da lista é o Super GT Que pode ser encontrado nessa localização aqui Em Las Venturas Mas também pode ser facilmente encontrado Aqui em San Fierro mesmo Aqui do lado da outra escola Estacionado E eu vou pegar aqui que é mais próximo Ao local que eu quero levar O que é mais próximo? Próximo veículo da lista é o Journey, que pode ser encontrado nessa localização aqui. O Journey é aquele trailer, ele é bem grandão, bem fácil de ser identificado, mas é mais facilmente encontrado nessa região aqui, exatamente nessa localização. Tocou o alarme aqui, é só tomar cuidado para não ser preso. O arquivo anterior deu problema na gravação na hora que eu estava entregando ele no guindaste, mas aqui está a localização do próximo veículo. Fica aqui em frente a autoescola, bem facinho, pertinho. Próximo veículo dia do time em frente ao veículo de kendaluia pagar, mas otef procura com a E o último veículo da terceira e última lista fica aqui em Los Santos, a BF Ejection, fica aqui na praia, esse veículo aqui não tem nem porta, agora é só levar lá para San Fierro e finalizar a missão de importação e exportação. E o último veículo entregue, listas todas completadas, se você coletou outros veículos, tem uma conquista ali, olha os ganhos, como que é, 2 milhões? Não, 214 mil é o total, sei que eu ganhei dinheiro pra caramba, olha lá, mais de um milhão, eu estava com bem menos dinheiro, fui quase para 2 milhões, vou lá mostrar ali a última lista com, ela arriscada, a última lista dos veículos coletados, vou mostrar aqui as estatísticas, a porcentagem total do game, não subiu muito não, mas é isso aí, Essas foram as missões de importação e exportação, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima, falou!